Essa doença que eu tenho, que eu comentei com você, síndrome da fadiga crônica ou encefalomilite miálgica, é uma doença altamente incapacitante, uma doença que causa simplesmente fadiga incapacitante. Você vai pra cama, e eu já fui várias vezes pra cama, pro chão, enfim. E por desespero, eu tive que aprender a ver um exame, eu tive que entender como trabalhar com um suplemento, com um produto das abelhas. Teve época da minha vida que meu filho morava em outro estado, no Espírito Santo, e eu ia, a minha religião naquela época era buscar ele duas vezes por mês. Eu ia, voltava, sexta-feira, e segunda-feira eu ia e voltava, com muita fadiga e muita dor, tinha muita dor, muita dor muscular, né? A minha viagem era, eu tinha que viajar, eram cerca de 10 horas e de volta, e eu tinha que achar abelha no caminho. Por quê? Porque eu ia achar abelha, eu ia pegar e ia colocar nos pontos de dor, e aquilo ia me aliviar. Era a única coisa que eu conhecia que ia me aliviar, e não ia me dopar, como um relaxante muscular. Então, assim, foi por desespero tudo isso. Eu entendo de apioterapia também por desespero. Hoje eu consigo agradecer toda essa jornada de súplicas pra querer achar alguma coisa boa. Mas passar por tudo isso foi muito difícil. Eu me recordo de uma competição, mas eu nunca deixei, nunca falei, não, então tá, eu tenho fadiga e vou ficar fadigado. Não, eu sempre fui, não, tem que ter alguma coisa a mais, né? Eu treinava em mountain bike, eu com 16 pra 17 anos. Então, assim, eu tinha um rendimento muito inferior a todo mundo que andava comigo. Eu tinha uma bike boa. E eu sempre tive tendência a ganhar muito músculo. Eu tinha uma perna gigantesca de músculo. E aí, numa competição, eu lembro que tinha um rapaz magrinho, pequenininho, com a bike horrível. Ele parou do meu lado e eu tenho essa foto. Ele olhando assim pra mim, ó. E eu com arrogância total, assim, do lado dele. E ele virou pra mim nessa hora da foto e falou, você é profissional? Aí eu olhei assim, tipo assim, estou nas alturas. Quase. Eu tenho treinador, eu tenho essa bike. Quase profissional. Enfim, largada, menos de um minuto, crise de fadiga. Ocorrem crises nessa doença. Abandonei a prova com menos de um minuto e o rapaz ficou entre os três primeiros. A gente aprende a ser humilde também. Mas, enfim. E eu me perguntava o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer pra ser igual às pessoas, né? Porque, desde criança, eu me recordo de ir na missa. Eu me perguntava como que as pessoas conseguem levantar e sentar e não ter incômodo. Porque pra mim era difícil ficar em pé na igreja. Eu me perguntava como que a professora conseguia ficar tanto tempo em pé. Porque eu não conseguia. Por mais que eu forçasse, eu brincava, eu corri, eu fazia muito esporte. Mas era tudo contra a minha fisiologia. Contra o que meu corpo tava mandando fazer. Então, depois que eu descobri, né? Que eu tinha síndrome da fadiga crônica. Eu cheguei a contar aqui como é que eu descobri? Não. Foi numa aula. Foi numa aula. Eu fui convidado num simpósio de apiterapia no Canadá. Pra dar três aulas grandes. Fadiga, tireoide e câncer. E ao estudar sobre fadiga. Eu falei, bom, eu quero achar o que o Canadá fala sobre fadiga. E achei a Sociedade Canadense de Síndrome da Fadiga Crônica e Fibromialgia. E ali eu vi que eu fechava todos os itens da doença. Ali eu entendi que eu tenho essa doença. Eu me perdi. Uma doença que você fica o tempo inteiro cansado, é isso? Fico o tempo inteiro cansado, mas existem momentos de... Como se fosse um surto, uma crise de fadiga. Teoricamente sem explicação, mas na prática eu entendo que tem justificativa. Então, assim, ficou estressado, vai pra cama. E aí a energia acaba. Então, assim... Então, por exemplo, eu faço natação. Eu tenho 39 a 36 anos, mais ou menos. 37. E a maior parte com a mesma professora. Já tiveram momentos de eu ir pra natação. Na piscina semiolímpica. Eu nadava, chegava do outro lado e já saia passando mal. E dali, às vezes, eu ficava um mês. Sem voltar, passando mal. De fadiga, espirrava muito. Hoje nada a 3 mil metros. Em breve vou chegar nos 4 a 6. Então, assim... Mas eu me perguntava, o que falta? E o que é? E o que é? É tudo isso que a gente tá falando. Não tem uma pílula mágica. É própolis sem economia. Eu uso muito própolis. Tem ômega 3, tem B12, tem um lifestyle. Eu durmo 8 horas da noite. Todo dia. Exceto agora, que eu tô viajando. A gente sai um pouco da rotina. Mas eu deito 8 horas da noite. Acordo 4 horas da manhã. Meditação, exercício físico. É tudo junto. Leituras, né? Que eu vejo, que me ajudam. Eu tô nessa também. Tô dormindo às 8 e acordando às 4. Olha só, que legal. Doideira, né? É incrível. É incrível. Pra mim funciona muito bem. Pra mim também. Tô... Às vezes... É claro que às vezes você fica um pouco... Tipo... A maioria dos eventos sociais, por exemplo, são no horário que você vai dormir. É. Né? E às vezes... Ou você não vai, ou quando você vai, você tipo, pode muita rotina. Uhum. Mas pra mim tá valendo muito a pena. Eu gosto. É. A sensação é incrível. Esse horário, né? Das... Tipo, das... Das... É... 4 até as 8 que ninguém tá mandando mensagem ainda. Não tem nada acontecendo. É muito... Produtivo, né? É. É muito produtivo e é silencioso. Sim. 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 Sim.